O turista que cantou a música Lusati Lusati está a ser perseguido pela Polícia Nacional. A música já está a me causar muitos problemas, já estou a ser perseguido e na segunda-feira me deram uma corrida de tiroteios, eu a vi da estalagem para a minha zona, eu a saí da estalagem para a minha zona, nessas imediações da Puma Angola entre a Madeira, apanhei uma corrida de tiro, tive que entrar pela rua do Quilamba, tem uma rua que se chama Rua do Quilamba, para entrar para a praça, me escapei no meio da praça. É assim, esse pessoal que me persegue hoje não sabe que eu abandonei o mundo do crime, esse pessoal que me persegue hoje não sabe que eu fui me entregar no Fala Angola, sozinho, ninguém me prendeu, para provar que o desemprego é que faz com que o índice de criminalidade aumenta. E o que é que me deram depois daquilo? Nada. Por que é que me perseguem agora por cantar? Vocês querem me matar? Está bem, está entrega a minha vida. Hoje eu estou confinado numa área onde só saio no período da noite, só saio no período da noite, ou então tudo mascarado. Isso é o que vocês querem. Vocês são os deuses. Vocês é que tiram, é que metem a vida das pessoas. É isso aí, minha família. A perseguição contra aqueles que não querem se submeter à ditadura do MPLA continua. O jovem só cantou uma música de intervenção social. E agora ele pode ser morto em qualquer momento. A liberdade de expressão neste país já se foi. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boi Henrique Estresse, para mais um vídeo do canal pessoal. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o nosso like porque é muito importantíssimo. E ative as minhas notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, recentemente nós recebemos aqui uma denúncia pública por parte do jovem kudurista Tipacas Androide. O jovem que ficou famoso por cantar a música Lusate Lusate. A música que fechou o ano de 2022-23, minha família. O jovem até não era conhecido, mas a sua música fazia muito sucesso. Pouco a pouco, a sua imagem também ficou bem divulgada no país. Só que isso não caiu bem nos olhos do regime. Recentemente, ele lançou uma nova música, onde criticou o governo do João Lourenço. E essa música foi a sua sentença de morte. Ele foi perseguido por homens armados, quase que perdeu a vida. E agora, ele vive escondido, no local onde, não posso aqui divulgar, ele está escondido. Ele quer sair do país, mas não sabe como, porque pode ser morto em qualquer momento. Tudo porque só cantou uma música de intervenção social. Uma música que, ele não mentiu, falou sobre a realidade do nosso país. Depois dizem que não, o país está bom. O país dá para viver. Como assim? Não podes falar. Ex-preso, ex-morto, o país está bom. Está bom como? E aí, mano? Pelo WhatsApp, você não dá para fazer vídeos curtos. E aí, fazer vários vídeos, talvez seria um pouco cansativo. Tu tens muito trabalho. Até editar e juntar, não sei, né? E aí. Senão, eu fiz um vídeo muito, muito comprido e não estava a conseguir enviar. Então, preferi fazer vídeos curtos. E aí, eu segui, então, a vida da estalagem. Posto nessas imediações da Puma Angola, assim que eu deixo na moto. Eu comecei a notar movimento de pessoas estranhas, que já estavam a vir comigo de um lugar para o outro. Porque tem uma zona aí na estalagem, uma rua que é muito isolada. Uma rua que dá Puma Angola para a estalagem. Passa pela escola de condução. Aquela rua é muito isolada naquele período. E eles, como estavam também de moto, estavam muito acelerados. Quando eu pedi que o moto que era esperasse mais, porque já estava a sentir a presença de pessoas estranhas. Posto na Puma Angola, posicionei-me a um lugar onde tinha uma enchente. E, como estava muito distante de casa, não podia ficar lá, ficar aí muito tempo, porque todos depois iam se retirar. E eles iam, iam, iam conseguir marcar um bom posto, que é para depois, conseguirem me apanhar bem. Ou então, iam reclutar mais gente para me controlar. Então, como eu vi que ainda eram poucos, procurei um espaço aí, onde podia conseguir pular, pulei. Saltei do outro lado e comecei a correr. Entrei pela Praça da Madeira, no meio daquelas bancadas todas. Eles fizeram tiros. Três tiros a mim atrás. Mas, graças a Deus, não me atingiu. Acho que fizeram no ar ou no chão, que é para mim parar, não me atingiu. Mas eu consegui se safar. Dali, eu vinha. Comecei a pedir ajuda no pessoal. Que estava aqui, eu como tinha saldo no telefone. Comecei a ligar para o pessoal daqui da minha área. Apareceram os motoqueiros, que me dão muita pilha. E me pediram a localização, foram lá a minha busca. Foram lá a minha busca. E até hoje, até hoje, eu estou em casa. Para sair, é preciso se fardar, se equipar, até o ponto das pessoas não darem conta. Eu vivo numa zona muito silenciosa. Uma zona que cada um está no sítio dele. Então, é muito complicado, mano. Tenho o mesmo medo. Tenho o mesmo medo, é verdade. Mas, epá. Vamos aguentar, é coragem. O mais importante é que vocês estão a apanhar quase tudo. Eu estou a informar todo o pessoal que está a acontecer comigo. Não tem problemas. Mas, gostaria muito que desça daquela garra. Que pelo menos, eu quero saber se são mesmo os tais dirigentes que estão a mandar essa gente. Ou essa gente está a agir só por si próprio. Porque há pessoas que até para bajular procuram matar. Querem bajular alguém, não. Aquele falou assim, vamos lhe matar e vamos ter mérito, mano. Isso não pode estar acontecendo no nosso país, mano. Não pode. Nós somos pessoas, temos vida. Nós temos filhos. Eu tenho três filhos. Os três são rapazes. Eu se desapareço, quem vai cuidar deles? Não pode ser assim, mano. Estou aqui mesmo, sinceramente, dentro do quarto fechado. Com uma tropa também aqui. Catar me dá uma pilha mesmo grande. Porque eles estão dispostos a enfrentar. Estamos aqui todos com os telefones. Caso entrar alguém estranho, vamos filmar. Vamos fazer tudo o que for possível. Mas se me arrastarem daqui, pelo menos, as redes sociais já vão ver como é que me arrastaram. Me ama. Eu estou a pedir encarecidamente a vocês. Isso é um pedido. Ajudem-me só nessa situação, por favor. Estou mal. Estou mal. Ajudem-me só. Esse é o meu grito de socorro, irmão. Esse é o meu grito de socorro. Ajudem-me nessa situação. Eu gravei a música Operação Caranguejo faz tempo. Repercutiu-me só. Todo mundo ouviu. Lancei esta música agora, obrigatório, ouvir isso. E mesmo para a camarada presidente ouvir e analisar. Até porque eu apoiei a candidatura do João Lourenço nesse segundo mandato. Eu apoiei. Então, se ele acha que deve governar só com aqueles que ele bajulam, então quem nos diz? Nos diz, porque ele é ser humano. Nós somos seres humanos. Todo ser humano comete erros. Ele está errado demasiado. Cuidado. São erros que... Epá. Não é para justificar, mas não é para corrigir mesmo. Não é erro para justificar, é mesmo para corrigir. E está mal, mano. Está mesmo mal. E aí. Mano, estresse. Estou a pedir uma garra para ti, mano. Estou a pedir mesmo uma garra. E aí. Nossa. Não está a aguentar mais. Fica assim. Confinado. Trancado. Tipo, estou preso. Não está a aguentar mesmo. E aí, mano. Toma uma instagarra, meu irmão. Estamos juntos. Eu sou profissional. Eu tenho muitas profissões. Eu trabalho muito. Mas até hoje ninguém conseguiu me empregar. O que a TV Zimbú fez depois de eu me apresentar? Nada. Ao contrário. Por cantar músicas de intervenção social, barraram-me em todos os meus de comunicação. Travaram-me todos os empregos. Nem apoio conseguiram dar-me. Exploraram-me até um nível nojento. Meteram a polícia a me torturar psicologicamente. Vocês achavam que estavam a se meter com quem? Vocês pensaram quando eu fui para me apresentar para a TV Zimbú. Era um marginalzinho. Eu tinha noção do que eu estava fazendo. Eu quis mostrar para os governantes que o desemprego é que faz aumentar a criminalidade em Luanda. Hoje é até para beber água. Estamos a esperar que chove. Porque não temos água nos nossos bairros. E se você fala assim, é perseguido. Será que sua excelência, camarada presidente, consegue ficar dois dias sem se alimentar? Consegue ficar dois dias sem banhar? Não fazem isso. Não fazem isso. Desde o primeiro mandato até este segundo que ainda não terminou. É uma grande prova de incompetência. Isonerou, nomeou e nada mudou. E quando nós falamos assim, somos perseguidos. Se um dirigente é quem mandou aquele jovem me perseguirem, está bem. Podem continuar. Mas a minha equipa está preparada para me receber aqui na minha casa. Está aí, minha família. Vocês viram o vídeo e o áudio, ok? Do jovem Tipacas Android. Por favor, minha família, partilhem este vídeo em massa para mais só esterem acesso a esta informação para que este caso tenha um final feliz. Alguém de boa fé possa ajudar esse jovem a sair do país porque ele não está seguro mais em Angola. Não está seguro. Não está seguro. Mas se nós partilhar este vídeo com toda a garra, os malvados podem pensar duas vezes antes de fatigarem o jovem Tipacas. Porque agora nós temos noção que se o Tipaca morrer, é porque o MPLA lhe matou. Ah, não. É o MPLA que lhe matou. Porque ele alertou. Gravou um vídeo. Falou. Estou a ser perseguido porque ele lançou uma música falando mal do João Lourenço. Então, se ele for encontrado com a areia na boca, quem lhe matou então? Bandidos? Não. Não, 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 não. Coincidências existem, sim. Mas vamos ter noção que foram os matadores do Jeló que acabaram com o jovem Tipacas. Então, família, vamos partilhar este vídeo aí massa. Talvez, talvez, talvez vá aparecer alguém e vai ajudar o jovem Tipacas a sair de Angola, vai para o Brasil, Portugal, França, e continuar a escrever as suas músicas. Porque ele é bom em escrever. Ele sabe cantar, mas ele quer cantar músicas de intervenção social. E hoje em dia, no país, se você falar muito, você vai parar na cadeia. Exemplos? Net Nahara, Tanais Neutro, Gil, Dois das Ruas, Adolfo Campos, muitos jovens angolanos que estão na cadeia agora. Só porque falaram mais do que deveriam. Só que eles não mentiram. Falaram aquilo que pensavam. E isso não caiu bem nos olhos do ditador João Lourenço. E agora estão atrás das grades. Então, minha família, peguem a visão. Vamos partilhar este vídeo de massa para que nada de ruim aconteça ao nosso irmão Tipacas androide. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe para mais um acesso a esta informação. Que lhes abençoe a Angola e abençoe a só a cheira agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.